De volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Estadio Verde. Meus irmãs e meus irmãos, esse quadro é do Josué Costa, o violão que ele convida. Diga aí, meu irmão, quem é o convidado de hoje? Vamos ter alegria em receber um clarinetista, saxofonista, flautista, professor de música. Uma alegria muito grande em receber Melch Gabriel. Melch Gabriel, com esse nome, esse é o nome bíblico. Vamos embora, começa tocando e depois a gente proseia. Vamos embora? Melch Gabriel. Melch Gabriel. Música 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 Música